Cadê Mário Belo? Partiu para a eternidade, fechando na sua cidade, um mundo de saudades sem igual. O Leões, a nossa reverência, passou a grande ausência do nosso carnaval. De braços para o alto, cabelos desprezados, levando sem parar, sabem mais. Defendendo vassourinhas, com duro, dona santa, dragões, alcanidades, sabem Mário. Com ele, já se abraçaram, filhos do Pedro, saltado, Guilherme, Feneron. E no palanque, sem pirar de um espato, lá está Mário, a bater palmas, Mário, trevo para o passo. Cadê Mário Belo? Partiu para a eternidade, fechando na sua cidade, um mundo de saudades sem igual. O Leões, a nossa reverência, passou a grande ausência do nosso carnaval. De braços para o alto, cabelos desprezados, levando sem parar, sabem Mário. Defendendo vassourinhas, com duro, dona santa, dragões, alcanidades, sabem Mário. Com ele, já se abraçaram, filhos do Pedro, saltado, Guilherme, Feneron. E no palanque, sem pirar de um espato, lá está Mário, a bater palmas, Mário, trevo para o passo. Mário, feneron, 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 fener O que é isso?